Tem chamado urgente, uma pessoa morre. Nove ficam feridas num tiroteio no Morro do Fubá. Olivia Mendonça, a informação que me chega... Tenho a Olivia já ao vivo? Cadê a Olivia Mendonça ao vivo? Tá aí. Olivia, a informação que me chega é que os bandidos chegaram mascarados com máscaras no local e atiraram pra tudo quanto é lado, é? Bom dia, Bate. Bom dia a todos. Foi exatamente isso, pelo menos foi o que disse testemunhas que moram ali no Morro do Fubá, que fica em Campinho. Agora, só pras pessoas entenderem o que aconteceu. Aquela comunidade até então é dominada por milicianos. Já existe uma guerra traçada ali na comunidade. O que que acontece? Facções criminosas tentam tomar o Morro novamente. E foi exatamente isso que aconteceu na madrugada de domingo. Cerca de 20 criminosos tentaram entrar na comunidade, eles estariam mascarados e eles já entraram atirando contra vítimas que estavam curtindo um dia de carnaval, né? Aproveitando o último fim de semana de carnaval. Dez pessoas foram baleadas, um homem morreu, outras cinco pessoas foram levadas pro hospital Salgado Filho, no Meia. Essas cinco já receberam alta. Outras pessoas foram levadas pro hospitais particulares ali da região e um outro também pro hospital municipal. Agora, o que a polícia quer saber? Quem foram esses atiradores? De qual facção criminosa pertence, Bate? Obrigado, Lívia.